Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com mais uma questão de técnico prevenciário do NSS, ok? De uma série de vídeos que eu estou fazendo aí para vocês, para auxiliar, né galera, vocês aí, para o sucesso de vocês, ok? E me deixa muito feliz, me deixa muito alegre. Tudo bem? A questão diz o seguinte, galera, ó, a razão entre o número de homens e de mulheres funcionárias de uma empresa W é de 3 quintos. Sendo N o número total de funcionários, ou seja, o número de homens mais o número de mulheres, um possível valor para N é... Bem galera, essa questão é um tipo de questão que a gente vai utilizar aqui as respostas como base também, ok? Para a nossa resolução. Tudo bem? Por quê? Por que não dá valores numéricos nenhum? Aqui apenas dá uma razão, ok? De proporção, né? Então a gente tem que utilizar aqui, de certa forma, os nossos itens aqui para a gente encontrar a nossa resposta. Ok? E aqui eu já começo com a dica. Qual é a dica que eu dou para vocês? Pessoal, quando a gente utiliza, né, quando a questão aqui nos remete aqui às nossas questões, às nossas respostas, o interessante é que você comece a analisar as suas respostas de baixo para cima. Por quê? A partir daqui da C mais ou menos, ok? Por quê? Porque seria muito fácil, pessoal, dele, da banca, né, já dar aqui a resposta A. Por quê? Porque geralmente a tendência é que a pessoa comece aqui a analisar de cima para baixo, não é isso? Né, começa aqui com 46, 49 e tal. Então, o que é que eles fazem? Eles colocam a resposta mais para baixo, entendeu? Então o ideal é que você comece de baixo para cima. E é o que vai acontecer exatamente nessa questão, ok? Então vamos analisar e eu vou verificar o seguinte, ó. Aqui está dizendo o seguinte, galera, vamos para a nossa questão aqui. Aqui está falando o seguinte, ó, que é a razão, né, número de homens e de mulheres, né? Então o número de homens aqui, galera, ó, e de mulheres essa razão é igual a 3 quintos. Ok? A gente já faz isso aqui, ó, 3 quintos. Tudo bem? Agora observa o seguinte, galera, 3 quintos são números primos entre si. Por que é que eu quero dizer isso aqui? Eu quero dizer que o mdc deles, 2, o mdc, isso aqui é igual a 1. Certo? Isso aqui é interessante saber? É. Muito interessante. Por quê, ó? Eu vou fazer o seguinte, existe uma propriedade das ações e proporções que é o seguinte, por exemplo, você tem aqui h sobre n, 3 sobre 5. E assim, ó, h mais n, dividido aqui por n, Ou seja, né, homem mais mulher, dividido por mulher, é igual a 3 mais 5, dividido aqui por 5. Ok? O que é que está acontecendo aqui, ó? Está acontecendo que o número, né, de funcionários homens mais mulheres representa aqui exatamente o que é 8. Isso aqui, ó, h mais n vai ser sobre n, é igual a 8 sobre 5. Então, a soma aqui, galera, de homem mais mulher está sendo representada aqui pelo 8. Ou seja, como o mdc, né, de 3 e 5 é 1, ou seja, são primos entre si, isso aqui está dizendo, galera, que a menor quantidade possível de funcionários seria 8. Ok? Seria 8, porque são primos entre si aqui, ó, 3 e 5. Então, a menor quantidade de funcionários dessa empresa W seria 8. Só que ele está querendo um valor possível. Não é a menor quantidade, é um valor possível. Então, o que é que acontece aqui? Acontece que nós temos que encontrar um valor de funcionários aqui da empresa W múltiplo de 8. Ok? Múltiplo de 8. Porque, está vendo, ó, são primos entre si, então tem que ser múltiplo de 8. Então, nós temos que agora observar nossas opções aqui e encontrar o número aqui, múltiplo de 8. Certo? Eu vou começar de baixo, vamos começar de cima para baixo, para a gente ir eliminando, ok? Mas a resposta está mais para baixo aqui, ó. Tem algum número... 46 é múltiplo de 8? Não é. 49 é múltiplo de 8? Também não é. 50 é múltiplo de 8? Negativo. 44 é múltiplo de 8? Também não. Agora, 56 é. Porque 7 vezes 8 dá 56. Ok? Então, a resposta é a letra E aqui, ó, galera. Essa seria a resposta correta dessa questão. Ok? Agora, o que eu vou pedir para vocês, ó. Vou pedir para vocês se inscrever no nosso canal, ativar também o sinal de notificação. Então, e mais uma coisinha. O que, como a resposta aqui, ó, relativa a essa resposta 56, faz o seguinte para mim. Escreve nos comentários. Qual seria a possível quantidade de homens e mulheres se fosse a que isso acontecesse, né? Na verdade, é, né? Aqui é possível que isso acontecesse. Então, qual seria a quantidade de homens e a quantidade de mulheres nessa questão aqui? Ok, galera? Muito obrigado e até a próxima questão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.